Esta moda diz que é brava 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 Isto é carvão que trabalha Mas não trouxe carvão, isto é só como outro dia, gente, na toa a filmar, não, isso era só ajuda, não é? Diz, olha, falta mais sal, menos sal. Não, não, não sou cozinheira, temos os nossos cozinheiros, não sou cozinheira. Quando não está muito salgado, olha, 605 forte para este lado, menos para a terra. Não, não, a gente tem os cozinheiros lembés, a gente aqui, temos só a ajudar, quase todos os anos me tocam, se não é parentes, se não é no Império, os mordomos, é naturação. O que é que se faz esta prova de vinho, não é chamada? Isto é uma maneira de juntar as pessoas, não é? A prova de vinho já se fez, já se fez a prova de vinho aqui para trás, eles vão provar o vinho, se o vinho é bom, e hoje sempre foi uma tradição, eu fui até os claros, a gente ia buscar o vinho no Porto de Martins, os bisqueiros, a gente ia provar o vinho e hoje é que a gente ia buscar o vinho. Já percebi. E depois então organizava-se sempre esse ato de vinho, esse convívio entre as... Isto vai combinar hoje com, depois de jantar, é um almoço lá embaixo na... Isto vai combinar, isto agora vai até Santo Amar, quando a gente acabar aqui vão para Santo Amar. Vem o peizinho, não é? Lá pôs, vamos pôs mesas, eu não vou até Santo Amar, mas vou pôs mesas até em Santo Amar, para o povo que quiser aderir. Ok. E depois o peizinho começa em Santo Amar, que é a nossa filha harmónica, e depois chega ao imperio da rua da igreja, torno-lhe-a pôs mesas, torno-lhe-a e vem por cima a cantar nas instituições, até chegar realmente ao nosso imperio lá acima e a... É um dia de trabalho, Sra. Anélia. Anélia, não é Anélia? Anélia. É um dia de trabalho, não é? É um dia, ontem foi mais, ontem o dia foi a saída dos criadores, a saída dos criadores é terrível. Agora começa... Agora, hoje tem isso, costumava-se fazer o pezinho também hoje, começava-se quando acaba a gente fazia o pezinho, desculpa, o pequiado, o pequiado, mas depois vinha os cantadores, era sempre uma má organização porque vinham os cantadores e o pequiado passa-se como meio, nunca se comia o pequiado e os cantadores não chegavam, eu acho que eles fizeram muito bom. Apreviaram e simplicaram mais as coisas. Fizeram um bate-a-bicho e tiveram poderes de comida e de broadas e atuns e montes, mas fizeram, vão fazer um pica-pica e então o pequiado que passaram para a segunda-feira é para um almoço. Que é o ideal. Que é o ideal, porque aquela cantoria demorava muito até chegar cá acima, 10 horas, 11 horas e a gente não tinha esperado para comer pequiado. No domingo temos agora a entrega das merengueiras na serra, não é? No domingo tens que ficar acima, carregar o pequiado, no domingo temos já as 11 horas. É as 11 horas, é? Temos a região, é, volta das 10h30 a filhar-mônica sai da sociedade, atuá, tocou e no Espírito Santo e é, portanto, a distribuição das merengueiras. Eu no domingo vou tentar fazer um bocadito da ladeira nas 10 horas, passo para a serra às 11 e às 11 e às 11 e coisas para terminar em São Paulo. E depois quando acaba, eles dão o nosso pão para casa, é sempre muito gostoso, dão o nosso pão. E depois temos a nossa coroação às 2 da tarde, depois a filhar-mônica quando acaba, está sempre muito cheio, quando acaba, dão o pão, vai fazer São Luís, depois regressa e faz a nossa coroação. Está tudo a resumir em 2 minutos, em 3 minutos. Em 3 minutos. E agora Em 3 minutos. De como é que tenham no fundo da serra aqui? Estou a dizer que cada um diz a verdade, que é o mesmo do que tem vinho. Quem é o Mangueira? O Guás que Apagoa Fogo, ganh? wario es displays? E esse vinho é cheio? ear de pesquete. É forte ou é fraco? É bom, mas sim. O ano passado foi um bom ano para o vinho, não é? Não, não foram todos? Não, o ano passado foi o mais fraco que essa. O ano passado foi fraco. Sim, mas 2018, devido ao clima que nós tivemos, foi bom para o vinho que estamos a beber este ano. Tem que falar a produção de 2018. Ah, até fraco. Até muito fraco. Foi fraco, foi? O ano passado é para falar de mangueira, mas tem fraco. Tem muita gente aí para dentro, ou mais ou menos? Tem, tem muita gente. Tem um pouco de gente aí para dentro. Sim, senhor. Tem muito boi, mas está bom. Mas todos sabem falar, não sabem? Toda a gente está a falar. Isto, para saber isto, a Ilha de Seu, isto é a capital da Ilha de Seu, isto é a Serra da Ribeirinha. E para falar, o meu padrinho António está ali. Ele é o maior da zona, não é? Já também. Este senhor que é lá, está aqui. Este senhor é semi-padrinho, feito com o tenente. Oh, já percebi. Vem provar e vê como é que as coisas se fazem aqui na ilha. Exatamente, vem aqui conhecer as pessoas. Fez bom, fez bom. O vinho é bom ou não? É bom, é bom. É espetacular. É de mangueira, é de mangueira. É, estavam ali dizendo que sim, por dois anos eu gosto que apagava fogo. É, é de mangueira, é de mangueira, é de mangueira, é de mangueira. Ah, é um bom ter fogo. Vai ver, eu e a máquina também vamos provar o voinho que é mesmo assim. A máquina também deve, ó. Olha para isto aqui. Ah, bateria. Vamos lá para cá. Isto tem aqui três, este seu não conta que já tem a sujeito. Isto é, tem aqui três alcatras. Bem grande, bem grande. Três alcatras bem grandes. Isto aqui é o boiél. O boiél é isto aqui. Isto é rabo de boi. É rabo de boi ou rabo de vaca. O roxo é cá dos nossos, é dos remontes. Isto é na coisa foi, não é roxo? Não é a conta de nada. O que é que na conta de nada aqui? Não é a conta de nada. Foi na conta de nada, era seu ninguém. Estava a aportar o vinho da boi. Não, não, não. Eu vou-te a falar mal. Estás a falar mal. Não tem espulhos e espulhos estão na mente. Não fales mal que a gente não... Mas ele quer as coisas do boi, é verdade. Estás a falar mal, mas não tem espulhos e espulhos estão na mente. Não fala mal, porque a gente não... É verdade. Está bom, mas esta parte bom já está muito compruída. Está bom, está bom, está bom, está bom, está bom o vinho mais ou menos, está saudável, a água está boa, não tem como sorvete, não tem como sorvete, isto é que é bom, isto é bom, isto é um luxo, isto é a saúde, quem bebe deste vinho não precisa tomar compromisso à noite para dormir, chega à cama e fica, chega logo a dormir, ou seja, a beber água que não chega lá, a gente vai chegar logo ainda com mais força, à noite é só sacos nessa barriga, ainda faz mal, é mais natureza, é pronto, estou muito à dor, isso é que é, gosto de tomar um suscoito e descansar, para não se esfriar muita vez, isto é que dá diabetes. O que é que dá a diarreia? Diabetes. Dá diabetes. Se fosse diarreia era pior, senhora, é só os suscoitos que se tomam aqui, é, senhora? Alguém vai ficar como aquela senhora estava a dizer que tem diabetes logo à noite. Ah, mas faz mal, senhora. Acerta a diabetes, mas tanto. Ah, mas faz mal, isto, quando vem, está só comente uma vez, é verdade, é. Eu acho que sim, acho que a gente deve chegar lá fora, não é? É, essa senhora, parecem mesmo duas canadienas, para que elas a gente usa para abrir. Eu também estou canadienas, companheiros. Também é, é, é. Estou-se um bom e bem também com o senhor. Não, o que tem já nasceu aqui. Já estamos lá fora, é? Estou cá agora. Eu sei, imagina. Vem agora cá? Um dia. Um dia. Ah, um dia. Por favor. Ah, não? É que eu não vi a noite. A senhora também está lá, não? É, lá no São Paulo. Ah, ok. A senhora, são os suídos, não vem com um pincelho, não é? É, com um pincelho. Ah, já está. Eita, quem não comeste, diz-me uma coisa, não comeste nada ainda, não, 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 não. Vou, já vou. Primeiro que eu quero ver se está tudo a correr bem aí. Está, tudo a correr lindamente, vá. O vinho é bom, o vinho é bom. É um espetáculo. É. É do Mangueira. São Marco do Mano. Exato. O que, o que é para si um vinho bom? Ah pá, um vinho bom é o seguinte, é que é da pura uva e se tem cor. Uhum. Como em Gê, o ano passado, que eu até tinha-te convidado, mas como ias fazer qualquer coisa de um primo teu, um pincel, um pincel, um pincel e um pincel e um pincel, um pincel. que é para dar a cor ao vinho. Estou a perceber. O Mangueira, que é de Fernando, também é bom. É bom, mas não tem tanta cor, mas eles usam dano. Estou a perceber. É um vinho forte, fraco ou é mais ou menos? Ou é suave a beber este vinho? Esse vinho é suave a beber, porque sabes, eu ontem estive no jantar, estive no andar de boas, e fui os pões e depois estive indo a uma outra para cá. Não faz mal, nunca faz mal. Não, fez mal não. Niu, niu. Ok. Foi isso, niu. Ok. Também já viram vinho já? Eu não bebo. Ah, mas não bebo que é água? Não bebo. Não bebo nada? Não, não bebo. Só vem ver os outros beber. Também é preciso. É para ver se os suportes ao bom. Eu sei, eu sei. É assim, cada um gosta do que gosta. Isso vem. Fui fumar a mão. Mas dizem, se não põe-me a fumar na mão, e se fui fumar a mão, então olha, eu me fui fumar. Eu sou diabetes e eu levo insulina todas as coisas. É verdade. Morreu é um cigarro na boca da boca? Exatamente. É verdade. A gente tem que aproveitar, a gente vem cá, a gente tem que aproveitar. Não fazendo coisas ruins. Não, não. Mas é também não levar as coisas de você. Exatamente. É um espetáculo. E tudo que tem que não, dá-se para baixo. E quando é que há ratos é, a primeira coisa, porque sabe, gosto muito do tipo, os toros, esse roupa achado para cair, e ali, as pessoas vão se ver. Ah, mas lá está o Elberto, há aqui a ganaderia do Elberto Felipe. É porque a nossa festa brava tem diversas práticas. Mas diz-me uma coisa, o Elberto, tem uma torada, tem um tratar do gozo, não do invés. É bem, diz-me uma coisa. Se tu vás poucas vezes explorar a ganaderia do Elberto não vem, é de que ele não aceita? Não, eu gosto dele, eu vou ir mais vezes. Eu não vou mais vezes porque os oportunidades não surgem. Mas há duas ganaderias que eu gosto particularmente, que é o Tio Elberto e o seu nobre. Dizem, ah, não pode descender não. Eu não sou de nenhuma, eu sou de hoje de hoje. Certo, certo. Consistei. As outras, eu gosto de toda a gente, mas pronto. Tens que dizer que és a Soriana, e és a Soriana, a nossa tradição, em vez de ganaderias, mas não são nossos, são nossos. Estudaste o Umberto, o Umberto nem dia era vindo. É verdade. Foi num dia, todos os portos doidos. Ótio Umberto, estes quatro, todos vão para o porto de Zé, vão. São Pungos, virá-te falar sempre a ti, Pungos, lá, disseste mesmo, Veracel, nas outras bandas, já passaram uma vez ao dia. Então, ontem falei nisso em casa, estava na fala nisso em casa. Ótio Umberto, tu deste mais, ruídas ou menos ruídas, e até menos ruídas, para o coelho, que não me fala, verá-te se tu disseste ao Senhor, homem, é bom não falar, Veracel, não, não, mas vale a pena vos falar, embora que se és pouco, sempre. ajuda a gente a desarrascar, sabe, quem é o saia, quem é na saia, Elberto, eles estão sempre a comer, e fujem agora que se és pouco, já ajuda a despesa deles. Mas, eu penso que tu chega, não se tem nada, tu chega com mais a pau ainda. É, não, é como é, eu gosto agora, não partimos, mas, mas, na pau, nós somos reversos, sempre reversos. Exatamente. Aquele Umberto Filipe, era da melhoria, teve na tropa em massa, fazia anos em outubro, a reforço viva agora em outubro, fazia 44, 74 anos, é verdade. Eu sou de 4 de outubro, e ele é 21 a 22 de outubro. Ok, é verdade. Sermos deus da mesma idade, e a gente, a gente, a gente era muito, 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 muito. Mas, a gente vai, a gente vai ir mais vezes à Casa Agrícola, ao bem, é garantido. É garantido. Eu gosto deles também. a gente, o que é que leva vocês a escolherem um vinho de mangueira este ano? Isto cada ano que passa é muito diferente, não é? Hoje vem-se oferecer a vocês, vocês é que vão lá para dar o vinho, como é isso? É normal, é normal, a gente tem as nossas escolhas, as nossas coisas, temos várias pessoas que têm vinho, e a gente, pronto, a gente já tem, já tinha, já tinha ouvido que era bom, e, ah pá, e fomos provar, e a gente gostou-nos do vinho, e... O vinho é um bocadinho mais tourado, segundo uma comissão, tem um adepto de um, vão para um Benadércio, o vinho é um pouco, dentre dos elementos que vocês têm, se conhecem alguém que faz produzão de vinho aí? O vinho, tivemos aí várias pessoas que falarem em viagem, mas também a gente, é uma pessoa também, o Sr. Mangueira, que é uma pessoa que, o Sr. Fernando, nesse caso, que é uma pessoa que também, já distribui ali há uns anos, o vinho para a Serra, e a gente, falámos com ele, e fomos para o vinho, e que graças a Deus o vinho, eu acho que é assim bom, as pessoas têm gostado, e eu acho... Todos os anos, qual é a média, a nível de litros de vinho, que vocês chegam a comprar? A gente, neste momento, a gente, neste momento, pedimos ao Sr. Fernando, temos 1.200 litros, mas isso é uma festa, que vai chegar aos 1.600, 1.800, na média. Para dar para toda a gente. Para toda a gente, tem. Os da casa, estão a beber bem, ou mais ou menos? É, pois, é uma casa que bebe bem, é uma casa, eles gostam de beber, e a gente, eles gostam de beber, e a gente está aqui para isso. Eu vou falar aqui com o Artur também, o Artur, está a funcionar bem esta comissão, ou já o Pancadaria? Ah, o Pancadaria é só nos voios. É só nos voios, não é? Vim e o copo, vêm aos coelhos. É isso que é, vocês tratam de se ouvir aos outros, os outros bebem, é que se tratem de pegar uns coelhos. Exatamente. É, não é? Mas está, esperado para no domingo de volta, dar-se o habitual forte, já é famoso, começando na Ladeira Grande, passa para a Serra, meio da rua, e em Santo Amar. Quem é que coça este ano pão para vocês? É a panificação. Sim, é. Já é habitual, não é? É habitual. É o pão que sempre sabroso que toda a gente procura no domingo. Exatamente. É uma... Vamos lá aqui, com o nome de Chorros. É uma manifestação, porque é, mas que engloba, aqui na Ribeirinha, em particular, esta multidão que torna a freguesia da Ribeirinha um pouco diferente das outras freguesias da nossa ilha. É bonito ver-se aquela gente toda que ali abaixo. É, sim, senhor. Tradução de dados, umas filha de dados. Este ano vocês correm, estou a falar agora só na Serra. Quantos pães? 3 mil e quilos. Quantos? Primeiro de muito, 3 mil e quilos pães. Vim um segundo de muito. 3 mil. 3 mil. É muito bom. 6 mil e quilos. 6 mil e quilos. Os dois bolos, não é? 6 mil e quilos são dos bolos. Depois, a festa em si, ainda dobra mais. A festa em si, é um bocado grande. Isto pode chegar a quê, Ricardo? Vamos 8 mil, ou não chega a isso? 8 mil pães. Não chega, mas é... 7 mil. 7 mil. 7 mil. É garantido. As vendeiras do bolso são as pequenas, e depois temos as vendeiras grandes, as rescuinas, é tudo... Estás a falar no geral. Global, global. É um bocado... É um bocado pouco que a gente distribui aqui na Serra. O bom gasto é... Passa dos 7 mil... Das 7 mil e quilos. Tem que perceber. O bom gasto da festa passa dos 7 mil e quilos. A receita de verdade das pessoas continua a ser a mesma há uns anos atrás, ou há 5 mil uma retração? Eu não sei qual sei aqui. Não. Continua a ser da mesma maneira... E ainda por cima, devido ao turismo, haver muitas... Maior afluência de turismo aqui em cima. Maior afluência... É verdade. As pessoas estão a aderir em maior quantidade ao bolo na Ribeirinha. Tanto na Serra, como no meio da rua, como em Santo Amar. É claro que não é fácil manter essa tradução, porque existe muita despesa. E essa despesa é desculpada pelos habitantes da Freguesia. Ainda tem sido fácil, mas temos conseguido. São muitas as dúvidas. Só para terminar. O Ricardo. Poderá eventualmente já o é, mas continuar a ser um quartaste liste o bolo aqui na Freguesia da Ribeirinha? Sim, sim. A gente espera que haja continuação todos os anos. Há sempre dificuldade todos os anos de deixar os mordomos. E depois é assim. Toda a gente sabe que a festa tem uma dificuldade elevada. Isso é uma festa muito... A gente tenta fazer uma festa muito grande e a gente tenta fazer uma perfeita. Por isso isso vai se espalhado para uns e para outras pessoas. E claro, a gente quando vai falar com eles já às vezes fica com medo ou com custo. Também quando chegou a mim ou pedirem-me para ser mordomo e também fiquei um bocadinho... Meio recente, não é? Assim meio recente com as coisas. Exato. Mulheres. Mulheres. A gente faz... E se calhar a maior parte da festa são elas. Nossas mães e nossos homens. Porque elas estão a par disso. Nossos homens. Mas nossos homens são. Estão sempre mais fugidos. Mas elas pelo menos sabem... É a tradução delas já há muitos anos. E elas sabem o que é realmente a festa. E a gente tem que agradecer muito a elas. Porque a festa feita... A maior parte da festa feita atrás das nossas costas são elas. E a gente vai fazendo... Vai... Vai atentando... Prontos. Vai atentando que correu tudo bem. São três. São três. E a gente vai atentando que correu tudo. Serra das Lirinhas. Um grande prazo. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Muito obrigado a nós. Muito obrigado a nós. Ei, chega cá. Chega rápido. Pode ser rápido. O que é que dá mais trabalho? É o gol dos homens? Os franceses. Sem dúvida. São mais chatos na sala. Exato. Mas vocês também são aquela... Aquela força inteligente. Exatamente. Se não fosse a gente eles também não conseguiam fazer festa sozinhos. Não sei. Não sei. O que é que seria de um homem sem uma mulher? Exatamente. E dizer uma mulher sem o homem? É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Se olhar para o irmão e para o frunha dele, é o frunha forte para quem é vindo e pegou. Ah, já por sinto. A prazer é mais a praza, é a prazer. Em sei. Em sei. É um truou de aldeira. Truou de aldeira, é. Olha, 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 olha... Me dá-me pensar que estou a filmar por causa da cabeleireira, mas não dá. Eu acho que todos vão chegar no mundo. É que tu conheces a marcha e ela está aqui dentro. Estás no trono de umas incertas. Eu tenho que ver, eu tenho que ver o papel. Eu tenho que ver o papel, não é? É, é, é. Até amanhã. Se inscreva. 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 Se inscreva.